Os moradores do Jardim das Oliveiras, em Anápolis, dizem que estão sem água há pelo menos quatro dias. Tá todo mundo sem água, as pessoas que têm criança estão sem tomar banho porque não tem água. E tá difícil. Como é que a senhora tá fazendo lá pra tomar banho, pra fazer as necessidades? Não, não, nós foi tomar banho lá no bairro de Lula, na casa de uma amiga nossa. Tá tendo que ir pra casa dos amigos. Tem que ir pra casa dos amigos, poder tomar banho. O trem aqui tá feio, tá difícil. Sem água não dá pra viver, né? Aí tem que lavar um pouquinho das vasas e a água jogar dentro do banheiro. Todo o bairro foi afetado. A dona Vilma teve que comprar água no supermercado para fazer o almoço. Não tem condições pra estar comprando água, mas tem que comprar. Como é que já vai deixar as crianças sem água e sem comer? Né? Não pode. Minha alça tá cheia de roupa suja lá, é vazia, o tanque tá cheio, tudo sujo. Por causa da falta d'água, olha como fica a situação aqui da pia. Cheia de louças pra lavar, tem copo, panela, todos os talheres estão aqui sujos, justamente porque não tem água. E a situação fica ainda pior quando a gente vem pra cá, pra área de serviço. Não tá tendo água nem mesmo pra lavar a roupa. E aí tudo vai se acumulando aqui, olha, dentro, né, desta máquina de lavar roupas. Como é que tá a situação, hein? Tá um caso sério, que tá faltando água demais. Tem quatro dias que a gente tá sem água, tem água nem pra beber, nem pra lavar os trens, acumula tudo. A situação fica ainda mais difícil quando o restinho de água que fica na caixa acaba. A Luciana é mãe do Cauã, de apenas dois anos. Ele está doente e não tem água pra banhar. A gente liga lá na Seneágua, eles falam que tá tudo normalizado, só porque não tem água, não tá saindo a torneira. Meu nenémzinho tá todo sujo, todo vomitado desde ontem. Passei só um paninho, só pra poder tirar o excesso da sujeira mesmo. E eles falam que tá dentro do prazo, porque foi solicitado nove e meia da noite. E eles não podem fazer cobrança nenhuma pra equipe, porque pra eles tá contando que tá funcionando tudo normal. Essa escola que fica no bairro cancelou as aulas nessa sexta-feira. Segundo a coordenadora, que não quis gravar entrevista, as aulas presenciais foram canceladas por falta d'água. A Saniago disse que havia um problema no registro da encarnação e já foi resolvido. O abastecimento deve ser normalizado nas próximas horas. Levar quase uma semana pra arrumar uma torneira, um registro. Uma torneira grande, mas é uma torneira, um registro. Uhum.